Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu resolvi reagir a Espada X da Babitz, que acho que ela lançou hoje. Hoje ou ontem? Hoje é dia 1º. Se não foi hoje, foi ontem dia 31. Acho que foi hoje. Que é da Akami Mikala Shinobu, que é com a Valky e com a Julie Soutek. Faz muito tempo que eu não escuto uma música da Babitz. Eu vejo ela muito em outras músicas, com outros canais. Mas a música dela em si faz tempo. Acho que a última que eu parei pra escutar dela foi a da Mary Sal também, de Kakegurui, quando ela lançou. E a Valky, nossa, a Valky dessas três é a que eu mais escutei. E a Julie eu vei muito ela em Feeds. Acho que eu escutei poucas músicas só dela mesmo. Mas vamos ver como é que vai ficar. Então, vamos ver. 3, 2, 1, e... Já. Me ouça também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link que tá aqui na descrição. Nossa, a Valky, parece totalmente diferente. Também falando, assim, sem tá cantando. Nem parece a mesma. Eu gosto muito das músicas de a Kamegatio da Babitz. Ficou muito boa. Ficou muito boa. Se eu atingir com um corte, é de treta da sua morte. O RASAMI, minha PINPERIAL. Com uma espada, chingo, um poder letão. Nem a general do império pode me imparar. Ah, agora tá lembrando. Lembrei que no especial da Valky, a Babitz fez a irmã da Kame. Como é que é o nome dela? A Kuromi. E também combinou muito mais. Ela combinou perfeitamente. Quando eu erguei minha espada, inimigos vai tremer. Eu não tenho medo de nada, nem de morrer. Nas minhas mãos, te roubam e não sobreviveram. Eu sou minha espada, te relutarei até o fim. Sou um prodígio no topo de batalha, mas habilidão... Eu falei só o início de xingue a Kamegatio hoje, gente. É só a primeira e a segunda. Mas eu roubo tudo aquele que foi só. Tinha até que voltar a olhar. Eu só li quando era um... Nossa, muito bom essa frase. Nem cheguei a entender realmente. Se o mundo é impidoso e cruel. Sou a minha família e eu serei fiel. Trampa de exploração, estreguei meu coração. Cuidado, Eren se tornou a minha missão. E não irei falhar, mesmo se precisar. Protegê-lo de si mesmo, eu não irei hesitar. Não posso concordar com esses ideais. O que eu mais quero é manter a paz. Eu sei que irá doer. Mas não vejo outra frase. Nossa, ela continua usando aquele cachecol que o Eren deu pra ela. Olha isso ali. Esse telefone ficou perfeito. Principalmente na parte que elas cantam juntas. E nessa é a parte. Eu escutei uma música da Julia uma vez. Acho que era dela que tinha Shinobu. Eu acho muito esquisita essa história da espada da Shinobu. Tipo, o Ferreiro pensou, ah, vou fazer uma espada diferente pra ela ter que inventar um novo tipo de luta. É muito, sabe, esqueleto. Eu não tenho medo de nada. Nossa, usando a voz da Babice de fundo. Agora parou. Agora de novo escutando. Acabou? Deixa eu ver se acabou. Nossa, essa música. Eu não esperava que fosse uma música assim. Achava que ia ser assim mais um estilo calmo, sabe. Falando assim sobre, claro, além das lutas, algumas perdas dela, sabe. Uma coisa assim mais calma que fala sobre uma vingança. Sobre as perdas dela e tal. E ressaltando o fato de elas serem espadachins. Porque as três tiveram suas perdas, seus sacrifícios e tudo. E foi bem diferente do que eu esperava. Foi uma música mais animada. Mas que ficou muito boa. A Julia combina muito com a Shinobu. A Valki, ahm... É, entre as três ela combinava melhor com a Mikasa. E a Babice, ela fica perfeita de Akame. A maioria das personagens da Kamigakel, eu acho que combinam muito com a voz da Babice. Eu acho a voz dela parece sempre a mesma. Mas ela combina muito fácil com as outras. Com outros personagens. Mesmo sendo o mesmo anime, fica muito bom. E... então é isso. O link do vídeo original vai estar na descrição. Se eu esqueci, falei isso nos outros vídeos. Mas vai estar sempre lá. E até a próxima. Tchau. Tá certo? Tchau.